Seu silêncio A praia deserta O que resta O que fica O que vai Sua voz quando fala Amplifica Multiplica o sentido E a vida me traz O que sou Sou a sombra Da voz que você irradia De dia a noite se faz Sou o vento lá fora Soprando aqui dentro O centro incerto no ar Sua voz quando fala Amplifica Multiplica o sentido E a vida me traz O que é E a vida me traz A vida me traz A vida me traz Amém. Seu silêncio é uma flecha num alvo vazio, alívio, desvio e paz. É uma pluma dançando na beira de um rio, viaja no nada. Seu silêncio é uma flecha num alvo vazio, alívio, desvio e paz. É uma pluma dançando na beira de um rio, viaja no nada e cai. Amém. 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 Amém.